Oi, pessoal! Hoje nós estamos indo fazer uma coisa muito legal, que a gente adora. E é o quê, filho? O que a gente vai fazer? Tira esse dedo do nariz! O que a gente vai fazer? Comprar o canadinho e o neném. Isso! Nós vamos até o centro da cidade comprar coisinhas para o aniversário do Lucas. E hoje eu vou levar ele, que vai escolher um monte de coisas legais, né, filho? É! A gente está indo bem cedinho, a gente está indo com o papai, o papai vai ficar no trabalho. E de lá a gente vai até lá, aquele centro da cidade, procurar muitas coisas legais, né, filho? É! Então, vamos com a gente, pessoal! Sim! Entramos agora já na segunda loja. E está sendo um pouquinho mais difícil do que eu imaginava de procurar coisas com o Luquinhas, porque ele não para quieto, ele quer mexer em todas as coisas, né, filho? É! Ele quer ver muitas coisas, gente, aí eu fico meio barata tonta, sabe? Mas eu achei aqui uma loja que tem umas coisas legais, tá vendo? Deixa eu tentar mostrar aqui com o Luquinhas, filho, calma aí. Isso aqui são aquelas... Essas coisinhas aqui, tá vendo? De pendurar, achei bem legal. Essa daqui está R$9,00 e é de bolinha. Ainda vou ver se tem a cor que a gente quer. E tem esse aqui também, que é tipo aquele balãozinho, sabe? Esse daqui até tem nas cores que eu quero, azul claro e azul escuro, tá vendo? Mas ainda vou dar mais uma rodada, a gente chegou agora, ainda não sei muito bem, né, o que que eu vou escolher. Ainda nessa mesma loja, eu acabei achando aquelas bolinhas um pouquinho maiores, mas ela avulsa, tá vendo? Aí aqui eu achei até o preço muito bom, tá R$2,50 cada uma. E tem azul aqui, tá vendo? Aí tem também, ó, assim, estradinho esses aqui. São um pouquinho mais caros, mas abre assim, tá vendo? Aí dá a volta aqui. Agora eu não vou conseguir abrir com uma mão só. Mas tá vendo? Tem várias cores, vários preços, tamanhos diferentes. Eu achei bem prático. Fala pra mamãe, o que que é isso aí que você pegou? É o que? Olha pra ele. Olha pra isso aí que tá na sua mão. Olha pra isso. O que que é isso? É um copô. É um copô? Eca! Dá um pouquinho mais de trabalho só aí com criança, mas a parte boa é que a gente sempre se diverte. Cada loja de festa que a gente entra, o Lucas acha uma coisa diferente e aí fica passeando pela loja assim, né, filho? Você gostou desse chapéu do leão, filho? Olha pra mamãe, pra mamãe ver se você tá lindo. Sim, tá lindo. Ai, mamãe adorou, filho. Ficou muito legal. Achei uma loja que eu encontrei grande parte das coisas que eu queria, que eram lembrancinhas pra colocar, né, nas sacolinhas de lembrancinha. Que eu quero fazer. Você tá com a raquete na frente da mamãe? O Luquinhas achou essa raquete aqui que ele quer e cismou com a raquete, então vou acabar comprando, né? R$2,50 também, né? Não vou morrer por isso. Mas enfim, aí aqui, como assim a gente não vai... eu não vou conseguir rodar muita coisa, porque, né, afinal de contas, daqui a pouquinho o Luquinhas quer a cola, daqui a pouquinho ele começa a ficar impaciente. Então, assim, na loja que eu encontrar já grande parte das coisas que eu achar que tá num preço razoável, eu já vou levar. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu achei nessa loja. Olha, aqui nessa loja eu achei várias coisinhas, assim, que eu queria comprar, ó. Tipo, aqui é a pito, aí tem o peãozinho também. Essas coisinhas que vão em sacolinha, tá vendo? Aí como já tem bastante opção, aí eu já vou comprar aqui mesmo, que é pra não ter que ficar rodando tanto, né, filho? Você já tá cansado? Não. Não, né, filho? Só a mamãe que cansa, né? Olha pra mamãe. Você tá gostando do passeio? Sim. Tá legal? Uma coisa que eu sempre esqueço de comprar, que agora foi bom ter visto essa parede, né, é vela, gente. Todo aniversário que a gente vai cantar parabéns eu esqueço de comprar vela, inclusive já esqueci do Luquinhas. Então aí já vou levar aqui, vou levar esse aqui mesmo, ó. Esse 3 é azul, que vai ser azulzinha a peça dele e vai combinar. Cada loja é uma distração diferente, né? Aí a gente tem que ter um pouquinho mais de calma, não custa nada deixar ele ver, né, filho? Mostra pra mamãe qual que você gostou mais. Qual foi o seu favorito? Qual foi o seu favorito, filho? O que você achou... A raquete. Qual? A raquete. O que você achou mais legal foi a raquete? Não, desses aqui que a mamãe tá falando, ó. Foi esse do avião? Sim. Ó. Esse que eu vou comprar. É o... Homem vento. Homem vento. Faz muito ventinho? Faz. Agora a gente tá entrando na última loja, que é pra ver se eu acho só mais algumas coisinhas. O Luquinha está aqui, mexendo em tudo, como sempre. E depois a gente vai pra casa. A gente vai pra casa de metrô e o Lucas tá super animado, gente. Toda hora ele fala que quer ir pra casa de quê, filho? Fala pra mamãe, você quer ir pra casa como? De metrô trem. De metrô trem que ele quer ir pra casa, gente. Aí toda hora que eu abaixo pra fazer qualquer coisa, pra ver alguma coisa, ele senta na minha perna, né? Afinal de contas, o cansaço está para ambas as partes. Só que aí eu quase caio, porque ele senta com tudo. Então, essa é a última loja. Depois a gente vai pro metrô. Vou ver o que tem aqui. Na verdade, só falta comprar mesmo doce. E acho que o restante eu vou ver depois, quando chegar em casa, juntar tudo que eu tenho. Vou ver o que precisa. Até mesmo quando eu tiver a ideia definida do que eu realmente vou fazer na festinha dele, sabe, gente? Quando eu tiver certeza que, olha, vai ser isso aqui. Então está faltando isso, isso e isso. Agora é só a parte mesmo das lembrancinhas. Uma coisinha ou outra, né, filho? E aí depois a gente vai ajeitando tudo. Nessa parte de doces eu não vou comprar muita coisa. Porque o único doce que o Lucas ainda come, assim, é pirulito, sabe? Ele não come bala, chiclete, essas coisas. Então eu devo comprar algum pirulito. E o outro doce que ele gosta muito é chocolate. Então eu devo colocar algum chocolate, alguma coisa, né? Fora, assim, docinho, né? Essas coisinhas que a gente vai colocando na mesa. Uma coisa que eu achei que ficaria legal também é esses marshmallows aqui, tá vendo? Porque eu sei que tem ele de uma cor só. Aí eu pensei, se eu colocasse ele num lugar, sabe? O todo azul também ia dar um tchan, assim, na mesa, né? Mas ainda estou pensando aqui. E essa parte, assim, que você anda muitas lojas e pesquisa preço, acaba sendo um pouquinho chata e mais cansativa, sabe? Porque mesmo não aparecendo, acaba que tem uma diferença, assim, de preço de uma loja pra outra, sabe? Então eu vou pelo menos em duas, três lojas pra ver o preço. E aí depois eu compro na que eu achei mais barata, sabe? Só que hoje eu não estou com muito tempo pra isso e acaba que com o Luquinhas eu preciso andar um pouquinho menos porque eu canso mais, né, com ele porque ele tem que ficar o tempo todo pegando no colo, essas coisas, né, filho? Dando uma corridinha atrás dentro das lojas. Então acho que pra fazer isso com ele eu preciso vir aqui no centro pelo menos umas duas vezes, sabe? Mas tudo bem, ó, aqui ele já vai botando tudo no meu colo, né? Tudo, hum, fazendo uma bagunça na loja. Mas ok, gente, ok. Vou botar tudo no meu lugar. E olha, gente, é isso, sair com criança é isso. Já estamos esperando o metrô. O Luquinhas está aqui numa ansiedade, né, Felipe? Você quer ver o metrô? Cadê o metrô? Eu tô escutando o barulho. Eu acho que ele tá chegando já, já. Será que é ele? Olha. Será? Será? Do outro lado, né? Vai. É. Chegou o nosso. Não é o nosso. Olha o nosso. Bom, gente, vamos lá agora pra todas as comprinhas que eu fiz lá no centro hoje. Consegui comprar bastante coisa com o Luquinhas, deu tudo certo, ó. Primeira coisinha, né? Como eu falei no vídeo, a gente foi procurando umas lembrancinhas, comprei as sacolinhas pra fazer a sacola de lembrancinhas. E aqui eu pretendo colocar um adesivo personalizado. Comprei cada saquinho desse com 10 sacolas por 10 reais. Então saiu a 1 real cada saquinho. Comprei 3 pacotes, tá vendo? Comprei também uma caixa de estalinho. Essa caixa aqui vem 50 caixinhas de estalinho e custou 14,90. Isso aqui também é pra colocar no saquinho de lembrancinho. O Luquinhas adora estalinho. Eu acho que a maioria das crianças na idade dele. Então eu acho que vai ser bem legal. Pra decoração eu comprei essas lâmpadas aqui que eu pretendo colocar de algum jeito na mesa. Ainda não sei bem como, mas eu tenho a ideia. O que eu achei bem legal nessas lâmpadas aqui, ela é branca aqui, tá vendo? E dentro a luz é amarela. Mas eu sempre achei que elas eram ligadas à tomada. Mas não, olha. Elas são a pilha. E eu achei isso aqui super legal porque dá pra você colocar em qualquer lugar e você não fica dependendo de tomada. Então isso aqui provavelmente até mesmo depois da festa eu vou usar em algum cantinho da casa. Esse aqui custou 18 reais. Ah, e agora temos aqui as coisinhas pequenininhas. Comprei um pacote de língua de sogra que o Luquinhas adora também. Esse pacotinho aqui vem 50 e custou 4,90. Comprei também apito. Comprei dois pacotinhos. Cada pacote desse daqui vem 20 apitos. E custou 2,80 cada um. Comprei também essas forminhas aqui de areia que eu achei um barato. Porque como a festa é tema fundo do mar, eu achei que tinha tudo a ver colocar isso aqui na sacolinha, tá vendo? Aí tem o cavalo marinho, tem tartaruga, tem polvo, tem concha, tem várias coisas assim com tema fundo do mar, né? E esse daqui, cada embalagem tem 6 unidades de forminha diferentes. Cada uma tem uma cor, cada uma tem um formato diferente, cada saquinho desse. E custou 2,90 cada saquinho. Desse saquinho aqui eu comprei 5, então dá mais ou menos 30 unidades de forminha, eu acho que vai ser suficiente. Temos também aqui um saco de pirulito. O Luquinhas adora esse pirulitinho aqui de coração. Nessa embalagem aqui vem mais ou menos 50 pirulitos e custou 4,90. E pra gente finalizar, eu já aproveitei e comprei a velinha de aniversário, até soltou aqui da embalagem. Essa velinha aqui custou 3 reais e eu já preferi garantir, né? Que é pra não esquecer depois. Eu comprei também alguns itens de decoração no site Elo 7, que são aquelas coisinhas personalizadas, tipo forma de docinho, né? Apliquezinho pra colocar em tubete, adesivo com o nome dele. Essas coisinhas mais personalizadas eu procurei por lá. Já comprei, mas ainda não recebi, por isso que eu não tô mostrando nesse vídeo. Mas com certeza ainda vão ter outros vídeos, né? De tema aniversário de 3 anos do Luquinhas. E aí eu mostro melhor pra vocês tudo que for chegando. Até mesmo quando eu for colocando as ideias, assim, em prática, quando eu for tendo mais ideias. Ainda tenho bastante coisa aqui em casa que sobrou do aniversário de 1 ano e 2 anos do Luquinhas. Então tipo balão, não vou precisar comprar. Ainda tenho algumas lembrancinhas de sacolinha de lembrança, que é uma coisa que eu adoro fazer em aniversário, gente. Eu acho que todo aniversário merece ter, sabe, sacolinha de lembrança. Eu lembro por mim, porque quando eu era pequenininha, eu adorava toda festa de aniversário. O auge da festa era saquinho de lembrancinha. Então eu acho que todo aniversário do Luquinhas eu vou acabar fazendo, porque eu acho muito legal. Mas, gente, o vídeo então foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado de passear com a gente lá pelo Saara. Eu espero que vocês tenham gostado dessas comprinhas. E podem ter certeza que vem mais coisas do aniversário do Luquinhas por aí. Um beijo grande pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.